Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Rogério Renzetti, sou professor de Direito de Processo e Trabalho aqui do Complexo do Ensino Renato Saraiva. E é uma honra, um prazer enorme estar com vocês para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o edital do nosso concurso para Auditor Fiscal do Trabalho. É isso, concurseiro. O edital foi publicado e é, sem dúvida, é uma grande oportunidade, é a oportunidade única da vida para você que deseja ingressar aí no concurso público. Então, quero hoje conferir com você aqui como se preparar as dicas aqui para a Direito do Trabalho comigo. Então, espero que você fique até o final e que você goste. Repito, Rogério Renzetti, especialista em Direito e Processo e Trabalho, uma honra enorme estar com vocês aqui no SESC para a gente trocar essa ideia, bater esse papo. Vamos? Vamos, então, conversar? Primeira coisa, gente, que a gente tem que falar, assim, de plano, de imediato. É a banca examinadora, não é? Acho que esse ponto é importante. A Fundação Seis Gran Rio é a banca desse concurso. E aí, o que falar da Fundação Seis Gran Rio, Renzetti? Veja, falar bem especificamente do nosso campo aqui do Direito do Trabalho, é uma banca que não tem muita tradição em questões na área trabalhista. A gente não tem muita coisa, a gente tem uma carência muito grande de questões. E as questões que nós temos são questões muito fáceis, muito basilares, o que eu confesso que me assusta um pouco pensando no nível que é o seu concurso. Então, é importante que vocês trabalhem nesses momentos questões também do SESP, SEBRASP, da FGV, até mesmo da Fundação Carlos Chagas, não apenas questões da Seis Gran Rio. Claro, bom, conheci ali a característica da banca, e você vê que as questões são muito mais tranquilas do que as demais bancas. Mas, é uma grande surpresa, ela está fazendo esse concurso, e vamos torcer para tudo dar certo, com certeza. E, além disso, é importante falar das vagas, né? O professor Renato já vai ter falado isso com certeza com vocês. Nós temos um total de 900 vagas para esse cargo de justiça fiscal do trabalho, então, eu digo que o concurso do século, com toda certeza do mundo. A nossa disciplina aqui, Direito do Trabalho, ela faz parte do conhecimento específico, e ela tem um peso muito grande nessa prova, nesse certame. Ela tem um peso 3. Então, eu quero destacar com vocês, que não me surpreendeu em nada, isso é muito bom, o conteúdo programático. O nosso conteúdo programático, que é em Direito do Trabalho, ele não veio com surpresas, um detalhe ou outro, mas ele vem bem à cara de todos os certames. Então, a gente tem lá, princípios, aqui ó, fontes, Direito Constitucionais, Relação de Trabalho e Emprego, Fraudes e Preceitos Protetivos, Empregado e Empregador, Contrato de Trabalho, Recisão do Contrato de Trabalho, Duração do Trabalho, Registro, Período de Descanso, Sistema de Compensão de Ações, Férias, Salário e Remuneração, tudo dentro de uma grande normalidade. Modalidade de salários, de função, benefícios, pressão e decadência. A gente não vê nenhum ponto estranho ao que realmente é cobrado numa prova de Direito do Trabalho, os pontos centrais e os pontos importantes. Então, eu destaco com vocês que a gente ter uma boa base nessas temáticas, com a leitura da letra da lei, a CLT, a leitura bem de lei seca, é importante, não só treinar questões e conhecer a banca, como eu falei, conhecer os entendimentos jurisprudenciais do TST, pode ser que ele coloque uma súmula, uma orientação jurisprudencial, então isso é muito importante. Pontos importantes aqui, o ponto auge de um estudo relacionado a Direito do Trabalho é a duração do trabalho, remuneração em salário, pontos grandes aí, empregado, empregador, os sujeitos, tem muita coisa importante, a duração do trabalho acaba sendo um tema maior aí. Também rescisão do contrato de trabalho, são temas de destaque. Como você deve estudar? Você deve estudar se preparando e a gente faz para você um curso todo atualizado, trabalhando ponto por ponto. E aí com muita dica, com muito entendimento jurisprudencial, é isso que você precisa. Quais as fontes que você deve buscar para esse estudo? Além da aula, que eu indico que vocês façam o curso mesmo, com quem entende, com quem preparou, tudo da melhor forma atualizado para vocês, vocês se debrucem também na leitura da Lei Seca, que é importante, e a gente também, eu e o Sr. Renato, nós temos um livro para o seu concurso, que é esse aqui, Direito do Trabalho, editora de justpódio, ele é ideal para o auditor fiscal do trabalho. É um livro bem direto, editora de justpódio, gente, preparado para o teu concurso. Cuidado, calhamaços, livros gigantescos, não temos tempo hábil para isso, não tem que ser muito direto ao ponto, tá? Treinem, façam questões, conheçam a banca, se organizem, e tenham certeza, aqui no SES, nós temos um curso voltado para o auditor fiscal do trabalho, onde vai preparar você, vou pegar a tua mão, aqui em Direito do Trabalho, e os demais professores também, e a gente vai colocar você na cara do gol, você vai se tornar, sim, acredite, o auditor fiscal do trabalho. Então, Direito do Trabalho, possa firmar, sem surpresas, gente, sem surpresas. E aí, só para eu ser um pouquinho chato, repetitivo, o Senato já fez isso, com certeza, mas só para eu dormir sossegado, fiquem ligados, não sei quanto você está assistindo esse vídeo, na publicação digital que aconteceu, e as inscrições que vão de 19 de janeiro, até 9 de fevereiro, pessoal, fica ligado nisso. As provas acontecem em 5 de maio de 2024, então nós temos aí tempo, sim, suficiente para nos prepararmos e treinarmos. Ah, mas muita gente estuda para a FT há muito tempo. Pois é, mas é um concurso com cara toda nova, conteúdos novos. Então, todo mundo vai ter que se readequar. Então, todo mundo está no mesmo barco. Vem, é possível, vai dar certo, eu estou te esperando. Vem conhecer o nosso curso, vem fazer a FT aqui no SES, Direito do Trabalho comigo, e com o professor Renato Saraiva. Afinal, Direito do Trabalho, você já sabe? Não? Vai saber agora. Trabalho não dá trabalho. Um grande abraço, e até a próxima, futuro auditor fiscal do trabalho. Tchau. Tchau, Tchau,